Oi, que bom ver você aqui de novo, no nosso, nossa série de vídeos Fortalecer o Casamento. Esse é o vídeo 10. Se você não assistiu ainda os outros 9 vídeos, vai estar aqui na nossa descrição, você vai poder acessar os links e poder assistir. Se você gostar do vídeo, compartilha com os teus amigos, os casais ou pessoas ou cônjuges que queiram também participar e aprender com estes vídeos aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você gostar do vídeo, também dá um like, é bom para a gente. E também, se você quiser fazer algum comentário, por favor, faça o comentário, que também gosto de ler todos os comentários. Se você quiser fazer algum comentário que às vezes não quer que todo mundo veja, no meu primeiro vídeo, no vídeo 1, tem lá o meu telefone, o meu celular, você pode mandar mensagem no privado e eu posso te responder se você precisar. Então, nós estamos falando sobre uma série de itens importantes que fazem parte de um casamento saudável. E para que você tenha um casamento saudável, esses 12 itens que estão alistados aí, que eu estou falando em cada um dos vídeos, e hoje nós vamos falar sobre um destes itens importantíssimos para que você tenha um casamento saudável, que é a cumplicidade ou parceria. Eu fui buscar no dicionário que significa a palavra cumplicidade e eu achei interessante que o dicionário diz que a cumplicidade é conivência e entendimentos profundos entre duas pessoas, que em razão disso se entendem sem a necessidade de se expressarem. cumplicidade também é companheirismo. Achei muito interessante. É ser parceiro mesmo um do outro. Cumplicidade é você ser cúmplice de tudo que o outro faz, do que o outro é. Então, vocês estão juntos em todas as coisas. Juntos nas finanças. Vocês são parceiros na educação dos filhos. Vocês são companheiros nas atividades recreativas. Vocês são parceiros, são amigos, estão juntos em todas as coisas. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes para manter um casamento saudável, para você ser feliz no seu casamento. Então, essa unidade, essa parceria, eu gosto de usar a palavra parceria. Vocês são parceiros, vocês são sócios. Então, vocês precisam juntos transformar o seu casamento em um relacionamento feliz e saudável. E nós podemos encontrar ali na proclamação à família, a primeira presidência e o quórum dos doze, quando escreveram, uma parte lá diz o seguinte para o marido e para a mulher. Diz assim, devem amar-se mutuamente e cuidar um do outro. Gostei demais dessa frase. E ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Olha que legal estas duas frases. Então, cuidar um do outro, isso é parceria. Estar preocupado com o outro. Tira um pouco do eu e usa o nós. O pronome nós. Nós vamos conseguir. Nós estamos juntos. Nós vamos fazer as coisas juntos. E ajudar-se mutuamente, como ele diz, é como parceiros iguais. E essa do parceiros iguais também me chama muita atenção, porque é muito bom lembrar, e eu queria lembrar aqui nesse vídeo, que marido e mulher, eles são, eles devem ser um em tudo, mas eles são parceiros iguais. Não há um que um é melhor do que o outro, um maior do que o outro. São parceiros iguais. Então, essa unidade, é importante isso, sabe? Que, às vezes, alguns se colocam à frente. Às vezes, o marido acha que ele é o chefe da família, e que ele manda, e que ele tem a última palavra, e aí ele coloca a esposa como uma auxiliar ali, só uma pessoa que é, vamos dizer assim, é um personagem secundário na família, e isso não é verdade. O homem e a mulher, marido e esposa, vocês são parceiros iguais. Por isso que todas as decisões devem ser tomadas juntas. Tudo que for necessário, toda decisão que for tomada, seja na área financeira, na educação dos filhos, até mesmo profissionalmente, o marido tem um desejo de se aperfeiçoar na profissão, conversa com a esposa, o que você acha? A esposa também quer fazer algum curso e tal, para se aperfeiçoar, o que você acha? Marido, juntos, tomem todas as decisões juntos. Vocês são parceiros iguais. Não tem um maior do que o outro. E, inclusive, tem várias citações de profetas, eu queria citar o presidente Gordon B. Hinckley, ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, da igualdade, ele estava falando sobre a união e a igualdade entre marido e mulher, ele disse, no relacionamento conjugal, não há inferioridade nem superioridade. A mulher não anda à frente do marido, nem o marido anda à frente da mulher. Eles caminham lado a lado, como filho e filha de Deus, numa jornada eterna. É fantástico isso. E a gente, eu quando olho para isso, quando eu vejo um profeta de Deus falando isso, é como se o senhor estivesse falando, é exatamente isso que o senhor pensa. Ele está dizendo, você é igual, você, cônjuge que está me ouvindo, seja marido ou mulher, você é igual ao outro. Você não é maior e nem menor. Vocês estão juntos nessa. Tem uma outra citação que eu gostaria de ler, que eu achei também bastante interessante. Quando servia na presidência geral da sociedade de socorro, a irmã Sherry Dew, ela ensinou que a unidade é essencial no padrão estabelecido pelo senhor para os casais. Ela disse assim, nosso pai celestial sabia exatamente o que estava fazendo quando nos criou. Ele nos fez semelhantes o suficiente para amarmos uns aos outros, mas diferentes o bastante para termos necessidade de unir nossas forças e mordomias para nos aperfeiçoar. Assim, é provável que nenhum casamento consiga atingir todo o seu potencial a menos que maridos e esposas trabalhem juntos com o mesmo propósito, respeitando e confiando na força um do outro. Fantástico isso que ela está dizendo. Então, veja só. Tem algumas coisas aqui que eu quero ressaltar. Primeiro que o senhor sabia muito bem quando nos criou, ela disse, e nos fez suficientemente diferentes o bastante para termos necessidade de unir as nossas forças e de nos aperfeiçoar. Interessante, a gente é diferente e é legal que seja diferente. Eu vou dar um exemplo. Na área financeira, já falei num vídeo aqui sobre as finanças, mas na área financeira, por exemplo, às vezes um dos cônjuges tem mais habilidade para cuidar das finanças. É mais organizado, é mais econômico, cuida bem do dinheiro, enfim. Então, não tem problema nenhum a esposa cuidar das finanças ou se a esposa não tem condição no sentido de ela não é tão, vamos dizer assim, não tem tanta habilidade para cuidar das finanças, deixa o marido cuidar um dos dois, aquele que for mais hábil. Enfim, em tudo que você tiver no seu casamento, veja que há diferenças, vocês são diferentes. Um é mais organizado que o outro, um gosta mais de se divertir, gosta de planejar atividades, o outro gosta mais, está mais atento às necessidades da família no sentido espiritual, vamos dizer assim, de fazer as reuniões familiares, da oração familiares, tudo as escrituras em família, enfim. Procure ver aquilo que o outro é melhor e deixe que ele cuide disso. Não que você vai abrir mão, ah, finanças eu não quero nem saber, é só com ela ou é só com ele. Não, é óbvio que vocês precisam saber o que está acontecendo, mas deixe que um, vamos dizer assim, ele conduza aquele a fazer. Então, procure identificar essas diferenças, elas são importantes, ok? E ela disse mais, talvez nenhum casamento vai atingir o topo do seu potencial a menos, isso é importante, não está dizendo que não vai conseguir, está dizendo que você pode conseguir o seu potencial lá em cima, o seu potencial máximo, se trabalharem juntos com o mesmo propósito, respeitando e confiando na força um do outro. Então, olha, todo casamento, o seu casamento, você tem um potencial gigantesco para alcançar, precisa só ter esta, tem várias coisas, nós já falamos aqui, em oito vídeos, eu já venho falando como você poder ter um casamento saudável, mas é importante lembrar que você precisa da força um do outro, você precisa ser parceiro do outro, você precisa ser cúmplice, você precisa ser amigo, companheiro, real, e aí vai dar certo. Esquece um pouquinho de você mesmo e pensa mais no outro. Esse é o grande problema de muitos casamentos. o egocentrismo, o egoísmo, só pense em si e esquece do outro. Se você trabalhar sempre em prol do outro, em ajudar o outro, em satisfazer o outro, deixar o outro confortável, feliz, não tem como não dar certo o seu relacionamento. Por quê? Quando você faz para o outro, o outro volta para você. Então, pense nisso. O presidente Eza Taft Benson ensinou uma coisa muito importante. Ele disse assim, falando sobre a importância do serviço para a felicidade no casamento e o crescimento pessoal, ele disse assim, o segredo de um casamento feliz é servir a Deus e um ao outro. Olha que legal. Então, tem duas coisas importantes aqui. servir a Deus. Para ter um casamento feliz, você precisa servir a Deus e precisa servir o seu cônjuge. A meta do casamento é a unidade e a comunhão, bem como o desenvolvimento pessoal. Então, a meta do casamento, ele disse, é a unidade e a comunhão, bem como o desenvolvimento pessoal. Legal. Paradoxalmente, quanto mais servimos um ao outro, maior é nosso crescimento espiritual e emocional. Olha que interessante. Quero parar um pouquinho nisso aqui que ele disse. Então, a nossa meta deve ser a unidade no nosso casamento. O desenvolvimento pessoal. A gente tem que desenvolver pessoalmente. A gente precisa crescer, estudar, se aperfeiçoar em todas as áreas, espiritualmente, profissionalmente, mentalmente, emocionalmente, em todas as áreas. Física. Mas ele diz uma coisa importante. E aí você está falando assim, bom, eu preciso me cuidar fisicamente, eu preciso estudar, eu preciso estar mais servindo mais na igreja, eu isso, eu aquilo. Está certo. Mas, ele diz uma coisa importante. Parece uma coisa, ele usou o paradoxal, parece uma coisa que vai contra, vai na contramão daquilo que ele está dizendo aqui, não, mas como é que eu vou me aperfeiçoar pessoalmente? Como que eu vou crescer como indivíduo se eu pensar no outro? No caso, ele está dizendo bem claramente, olha, se você servir ao seu cônjuge, você vai ter um crescimento maior. Espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Então, quando você pensa mais no outro, você cresce. Isso que precisa ficar na nossa mente, quando nós estamos casados. E eu queria encerrar, falando aqui a respeito de uma citação do Presidente Kimball, também que eu gosto muito, ele disse isso, ele disse o seguinte, antes do casamento, as pessoas têm bastante liberdade de fazer o que bem entenderem, de organizar e planejar a própria vida, como melhor lhes aprover, de tomar decisões baseadas nas próprias necessidades e desejos. Os namorados devem perceber, antes de se casarem, que cada um tem de aceitar literal e plenamente o fato de que o bem da nova família tem de estar sempre acima do bem do marido ou da mulher individualmente. Os dois têm de eliminar o eu e o meu e substituí-lo por nós e pelo nosso. Todas as decisões têm de levar em consideração o fato de que afetarão duas pessoas ou mais. Então, sempre pensar nisso. Ele está dizendo bem claramente, vamos tirar o eu, o meu, o nosso, o nós. Então, porque tudo que você fizer no seu relacionamento afeta o outro e afeta às vezes os... Se tem filhos, afetará os filhos também. Então, tudo que você faz afeta. Tem que lembrar disso. E ele continua assim, dizendo... Então, ao encarar as decisões importantes, a mulher terá de pensar em como os afetarão como pais, como afetarão os filhos, o lar e a vida espiritual de todos. Então, ele está dizendo, olha, a mulher tem que pensar em como vai afetar tudo. As suas decisões vão afetar toda a família. Então, por isso, a gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões. Ele continua dizendo, o marido terá de passar a considerar a escolha profissional, vida social, amigos e todos os seus interesses, tendo em mente que ele é somente uma parte da família e que a família, em sua totalidade, precisa ser levada em consideração. Então, tudo o que você fizer, lembre-se, tudo o que você fizer afeta o seu cônjuge e afeta a sua família. Então, é importante você focar no que é melhor para eles, até mesmo antes de você. Mas, é importante lembrar que quando você faz pelo outro, você faz por você. Isso não tem jeito. É assim que funciona. Parece que não é a matemática do homem, é a matemática do Senhor. Quanto mais você faz pelo outro, mais você faz para si mesmo. Parece que é o contrário. Quanto mais você faz pelo outro, mais você perde. Não, você nunca perde. Sempre que você faz pelo outro. Então, pense no seguinte. Pense na sua... Se você é o marido, você é o marido que está me assistindo agora. Procure ajudar a sua esposa. Procure se sacrificar por ela, servi-la, amá-la. O mesmo para a esposa. Faça a mesma coisa. Pense no outro. Se esquece um pouquinho de si. Pense nos seus filhos. Porque, na verdade, o papel mais importante... Quando a gente for julgado um dia por Deus, por Jesus Cristo, quando nós somos julgados por Ele, Ele não vai perguntar para nós, olha, quanto dinheiro você tem na sua conta bancária, quantos bens você acumulou, quantas casas, quantos cursos você fez, quanto... Enfim, Ele não vai perguntar essas coisas. Ele vai te perguntar cadê a sua esposa? Cadê os seus filhos? Cadê o seu marido? Onde estão os seus filhos? O que você fez por eles? Então, é... Mas, por isso que a gente tem que... Nós temos que nos abdicar de nós mesmos para poder realizar as coisas que o Senhor deseja de nós. Eu queria deixar muito claro agora nesse vídeo que o Senhor, Ele ama você, Ele ama o seu cônjuge, e Ele é parceiro seu também. Então, seja parceiro da sua esposa, seja parceiro do seu marido, para que, então, você seja abençoado, para que o seu casamento seja feliz, que vocês tenham um casamento saudável. é tão bom estar no lugar onde você é feliz, é tão bom estar dentro de casa e poder se sentir seguro e sendo amado pela sua família, sendo amado pelo seu cônjuge. Então, seja amigo, seja parceiro, goste de estar juntos, se esforce para que isso aconteça no seu casamento, que aconteça na sua vida. Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí